Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, invocando a proteção de Deus de claro aberta, a presente sessão especial. Convido os senhores deputados Maurício Escudilac e o deputado Ricardo Alba para conduzirem à mesa as excelentíssimas autoridades que serão nominadas. Excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Convido o excelentíssimo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do estado de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Convido também o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Convido também o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Aislativa do estado de Santa Catarina, deputado Maurício Escudilac. Convido também o primeiro secretário da Assembleia Aislativa do estado de Santa Catarina, deputado Ricardo Alba. Constituída a mesa, excelentíssimas autoridades, senhores e senhoras deputados, nos termos do inciso décimo do artigo 71 da Constituição do estado de Santa Catarina, convido para fazer uso da palavra excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para apresentar a mensagem anual cumprindo um preceito constitucional. com a palavra o excelentíssimo governador Carlos Moisés. Quero saudar o senhor presidente da Assembleia Aislativa, deputado Maciço Opelsa. Em seu nome, todos os demais deputados e deputadas presentes aqui nesta casa hoje, o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasio, o senhor procurador-geral de Justiça, procurador-promotor Fernando da Silva Comim, presidente do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, o senhor conselheiro Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, nosso primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudilar, primeiro secretário da Alesc, deputado Ricardo Alba, secretários aqui presentes, minha esposa, Kézia, nossa primeira-dama de Santa Catarina, procurador-geral do estado, está conosco também, doutor Alisson, secretário de administração, Jorge Eduardo Tasca, o chefe da Casa Civil, Heron Jordani, secretário-geral de governo, coronel Márcio Ferreira, em seus nomes, saudar aos demais integrantes da administração estadual aqui presentes, senhoras e senhores colaboradores desta casa, demais familiares que nos visitam. Ocupei pela primeira vez este mesmo espaço há três anos. Passaram-se apenas três anos, mas foram anos de muito trabalho, muitos resultados. Naquele fevereiro de 2019, início do nosso governo, aqui estivemos para apresentar nossos compromissos e uma carta de intenções, bastante ampla, é verdade, completa e, por que não dizer, ousada, versando sobre todas as áreas de governo com o objetivo de fortalecer o estado de Santa Catarina a fim de oferecer mais e melhores oportunidades de desenvolvimento a todos os que vivem aqui. Hoje, volto aqui com a certeza de que cumprimos compromissos e fomos além. Realizamos investimentos em infraestrutura, modernizamos a máquina pública, aumentamos o superávit, diminuímos despesas, ampliemos oferta de serviços, valorizamos categorias estratégicas do serviço público e desenvolvemos novos programas. Números e fatos comprovam, avançamos significativamente. É preciso lembrar que tudo isso foi alcançado em meio à maior crise sanitária do planeta, a pandemia do coronavírus, na qual Santa Catarina foi o estado que, por menos tempo, restringiu atividades, produziu regramento responsável, retomando as atividades, sendo um dos estados que mais vacina, tem a menor taxa de letalidade, a menor taxa de mortalidade do Brasil, cresce a pleno emprego, muito acima da média brasileira. Nesse tempo, Santa Catarina seguiu crescendo, gerando empregos e proporcionando um ambiente seguro para a abertura de novas empresas. O estado seguiu investindo com recursos próprios, é importante que se diga, em obras muito demandadas em todas as regiões, abrindo novos programas, fortalecendo a relação com todos os municípios catarinenses. Somos, acima de tudo, um governo municipalista. Trabalhamos para reproduzir aqui o modelo de pactuação que queremos em todo o país, sem concentração de recursos, dividindo responsabilidades, a execução de obras e prestação de serviços à população de maneira equânime, somando forças, potencializando resultados com transparência e integridade. É isso o que pede à população dos seus gestores, responsabilidade, respeito e igualdade. Por meio do Plano 1000, estamos fortalecendo o maior projeto municipalista da história de Santa Catarina, mostrando para a sociedade que é possível gerir nosso estado de forma mais justa com todos, sem olhar para cores partidárias ou redutos eleitorais. Afinal, enquanto sociedade, não somos adversários, mas compartilhamos todos o mesmo orgulho de ser ou estar catarinenses. Passados três anos, é cada vez mais evidente que o nosso jeito de governar prioriza o diálogo, a construção coletiva, a convergência e o entendimento. É um jeito democrático e republicano, acima de tudo. Foi assim que seguimos conquistando tantos bons resultados em 2021, continuando o bom trabalho com o qual nos comprometemos desde o início. Das conquistas de 2021, quero destacar algumas, que considero emblemáticas. Na educação, superamos pela primeira vez na história do nosso estado o mínimo constitucional de 25% e concretizamos o maior investimento em educação da história de Santa Catarina. Investimos recursos para valorizar o magistério com remuneração mínima de R$ 5.000 para professor com curso superior e cargo horário de 40 horas, incluindo inativos. Envidando esforço para a descompactação da carreira, ação que veio acompanhada de um programa de investimentos para a qualificação e a formação continuada de professores. Estamos ainda empreendendo esforços para oferecer melhores condições de trabalho com a distribuição gratuita de notebooks para todos os professores da rede estadual. Ações propostas pelo Estado e tornadas realidades, senhor presidente, com o apoio desta Assembleia Legislativa, que aprovou as leis necessárias. Histórico também foi o investimento em bolsas de estudo para o ensino superior por meio do Uniedu. Somados os três últimos anos, superam em 235% o valor investido nos três anos anteriores a essa gestão. Aliás, um único ano da nossa gestão, 2021, supera tudo o que foi investido nos quatro anos da gestão anterior no Uniedu. 2021 ainda foi um ano em que aprovamos o Bolsa Estudante, com vistas a combater a evasão escolar e a distribuição gratuita também de absorventes para estudantes de baixa renda, obviamente com o apoio desta Casa Legislativa, em consonância com os cumprimentos que assumimos ainda em 2019. Estas últimas iniciativas se somam ao programa Gente Catarina, lançado também em 2021, com vistas a elevar os índices de desenvolvimento humano nos municípios de menor IDH do nosso Estado, promovendo ações de combate à evasão escolar, diminuição da mortalidade infantil e morte precoce, bem como melhorias no emprego e renda. Em 2021 também, aliás, foi o ano em que lançamos uma série de novos programas para atender a diferentes necessidades da população de Santa Catarina, em diferentes áreas, das quais destaco o SC Mais Renda, o SC Mais Renda Empresarial, o SC Mais Inclusiva, SC Mais Asfalto e SC Mais Segura. O SC Mais Renda e o SC Mais Renda Empresarial foram iniciativas estaduais voltadas a atender aquela parcela da população e do setor produtivo afetadas pela pandemia, atendendo milhares de famílias e empreendedores em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O SC Mais Inclusiva se concretizou no maior investimento da história em educação especial do nosso Estado, voltado a instituições especializadas em todas as regiões, que prestam um serviço valoroso às pessoas com necessidade especial. O SC Mais Asfalto, por sua vez, fortalece nossas ações de investimentos em infraestrutura por meio da parceria, marca do nosso governo, possibilitando implantação de usinas de asfalto em todas as regiões, permitindo que municípios acelerem obras de pavimentação, levando mais segurança, desenvolvimento, emprego e renda, bem como conforto à população. Já o SC Mais Segura se configurou como o maior investimento da história da segurança pública de Santa Catarina, para a renovação de viaturas, equipamentos e tecnologias. E o principal, com recursos próprios, sem deixar dívidas futuras. A segurança pública avançou em 2021 com nova remuneração entre as mais valorizadas do Brasil, criação da polícia científica, criação da polícia penal e a formalização do bem-sucedido colegiado superior de segurança pública e perícia oficial. Investimentos que se traduzem em resultados efetivos para a população, pois encerramos o ano de 2021 com os menores índices de criminalidade da série histórica, com destaque para a redução dos crimes violentos. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, um patamar conquistado hoje, mas que começou a ser planejado desde os primeiros dias do governo. Na gestão dos recursos públicos, a responsabilidade tem sido uma constante. Cada real arrecadado é transformado em investimentos para beneficiar a população na prestação de melhorias de serviços, na qualificação e na otimização da máquina pública, na modernização do Estado, somadas aos esforços de redução de despesa e economia na revisão de contratos que ultrapassam os 630 milhões de reais em economia anual no nosso governo. Um esforço que produziu mais um resultado positivo para Santa Catarina, com o qual nos comprometemos três anos atrás. aumentar a capacidade de pagamento do nosso Estado, a Capag, que passou de C para B e devolveu o bom nome do Estado, do nosso Estado, ao mercado. São muitos e muitos avanços que alcançamos em 2021 e todos eles seguem detalhados na mensagem completa que entrego aqui hoje. Não vou me ater a todos, do contrário, faltaria tempo. Mas ainda quero destacar aqueles que consideram marcantes e que ajudam a mostrar o poder de diálogo, da disposição em fazer gestão que realmente comprometida com as pessoas. Na saúde, destaco todo o trabalho em prol da vacinação. Estamos entre os Estados que mais vacinou em todo o Brasil, alcançando índices superiores a 80% de toda a população vacinável. Mérito de muitos, em especial dos profissionais da saúde e de todos aqueles envolvidos na organização, deu uma muito bem-sucedida ação de distribuição de doses que chegavam em todas as regiões em menos de 24 horas depois que chegaram ao Estado. E, por fim, é preciso falar da infraestrutura, a área que elegemos como prioritária desde o primeiro dia de governo. Infraestrutura viária, em que avançamos no encaminhamento de demandas históricas, como a pavimentação da Serra do Corvo Branco, a recuperação das encostas da Serra do Rio do Rastro, a pavimentação da Serra do Faxinal e o apoio para a finalização da Serra da Rocinha. Esta última, uma obra federal, mas para a qual asseguramos recursos. Aliás, embora alguns tenham feito suas críticas, fizemos um movimento inédito em 2021 também. Aseguramos o repasse de recursos para obras nas rodovias federais que cortam o nosso Estado. Destinamos R$ 465 milhões para BRs 470, 280, 163 e 285. Além de reservar outros R$ 50 milhões para 282, tão logo o governo federal tenha projeto para as terceiras faixas. Fosse um sistema justo, não precisaríamos tomar essa decisão. Somos um dos Estados que mais produz e gera recursos para o país. Porém, enquanto o discurso mais Brasil, menos Brasília não se torna uma realidade, é preciso agir em defesa da nossa população. Afirmei e volto a afirmar. Embora as rodovias sejam federais, são aqueles que vivem em Santa Catarina que por ela transitam. É preciso garantir-lhes o direito de ir e vir com segurança e permitir que o nosso desenvolvimento flua por elas com toda a agilidade possível. Para finalizar, quero mais uma vez destacar que são resultados fruto do diálogo, do compromisso e da parceria democrática e republicana com que sempre nos comprometemos. e faço aqui um parênteses para agradecer aos senhores e às senhoras deputados pelo trabalho que desenvolvemos em conjunto nesse ano que passou. Quero agradecer também ao deputado Mauro de Nadal que esteve à frente do governo nos dias em que estive participando da COP26 na Escócia, quando ele pôde testemunhar de perto todo o trabalho que fazemos por Santa Catarina. Quero aproveitar também para parabenizar o deputado com a Sissopelsa, que assume esta Casa Legislativa neste ano, que os laços estreitados em 2021 possam seguir produzindo bons frutos neste 2022. Somos um governo que já realizou, cumpriu compromissos e trabalha para ir muito além. Bem sabemos quão nocivos são os efeitos do culto ao indivíduo. por isso estamos aqui para propor um diálogo franco entre os poderes para que o melhor por Santa Catarina continue sendo realizado. Muito obrigado, deputados, deputadas, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Tenho também a hora de registrar a presença nesta Casa da Primeira-Dama do Estado de Santa Catarina, dona Kécia Martins da Silva. Também registrar a presença do secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca. Também a presença do excelentíssimo e amigo chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina, Verão Jordani. Também faço que estou de registrar com alegria a presença também do secretário-geral do Governo, Márcio Ferreira. Também a presença do excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Alisson de Bom de Souza. Também registro a presença do excelentíssimo senhor suplente de deputado estadual de Santa Catarina, Pedro Celso Zucchi, que toma posse no dia de amanhã. Também a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, deputado da Rondônia, e aqui está registrado como Geraldo da Rondônia. Seja bem-vindo à nossa casa. Também registro a presença do excelentíssimo senhor presidente da Federação dos Municípios de Santa Catarina, FECAM, prefeito do município de Orleões, que tomou posse no dia desta manhã, prefeito Jorge Koch. Koch. Também registro a presença do prefeito do município de Romelândia, Juarez Furtado, a presença do prefeito do município de Apiuna, Marcelo Doutel da Silva, e do excelentíssimo prefeito do município de Ituporanga, Gervásio Maciel, prefeito de Ituporanga, que também foi nosso deputado nesta casa. E também a presença do Tiago Queiroz da Costa, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina. E a presença também do presidente do Sindicato dos Autores Auditores Estaduais de Finanças Públicas, SINCOFAS, Sandro Medeiros da Silva. Sr. Governador, Srs. Deputados, eu quero pedir licença nesta mesa de honra. E é a primeira vez que uso a palavra depois da posse de presidente desta casa e não posso deixar de forma alguma de agradecer todos os parlamentares que me confiaram nesta missão de conduzir esse parlamento durante este ano de 2022 e fazer um agradecimento ao ex-presidente Mauro de Nadal que presidiu esta casa durante o ano de 2021. Vou procurar seguir o exemplo dos presidentes anteriores e seu exemplo também de bem conduzir esse parlamento. Sr. Governador, ao lhe cumprimentar e agradecer a sua presença, a presença dos demais poderes constituídos, nesta tarde aqui na Assembleia Legislativa preciso fazer alguns agradecimentos e alguns cumprimentos. Em nome deste parlamento, eu quero fazer um agradecimento às emendas impositivas que Vossa Excelência permitiu que os parlamentares fizessem chegar até os seus municípios nesses três anos mais de um bilhão e meio de reais. Esses recursos são recursos que foram lá para os municípios, onde vivem as pessoas, onde as pessoas precisam de saúde, de educação, de infraestrutura e fazem com que os prefeitos também possam viabilizar os seus sonhos de administrar e atender os anseios da população. Estive também ontem na Casa da Agronômica, quando, mais uma vez, Vossa Excelência atendeu mais de 20 municípios e todos os 95 devem ser atendidos, estendendo o plano mil reais a cada habitante de cada município. Demonstra aí o desprendimento, mas, acima de tudo, o interesse municipalista do nosso governador. E isso deve ser reconhecido, porque, mais uma vez, repito, esses recursos vão lá para atender a população, para atender as pessoas, para fazer melhorias e dar uma vida mais digna a todos. Por isso, deixo registrado aqui que esse poder tem a consciência de que os poderes todos são independentes, mas deixo aqui também o reconhecimento que podemos ser independentes, mas trabalharmos harmonicamente. tudo aquilo que for em benefício da nossa gente, aquilo que for leal, aquilo que for legal, aquilo que for transparente, não tenho nenhuma dúvida que possa empenhar a palavra de todos os deputados, os deputados e deputadas, estaremos aqui para contribuir, para trabalharmos juntos e procurarmos fazer do nosso Estado um Estado ainda melhor e dar às pessoas aquela dignidade de vida que todos querem ter, mas, acima de tudo, que todos merecem ter. por isso, eu agradeço a todos e, especialmente, convido depois, governador, se o senhor quiser atender a imprensa aqui ao lado, e convido todos os parlamentares, o governador, as autoridades que fazem parte dessa mesa, para que a gente possa depois fazer uma visita ao gabinete da presidência. era isso que eu tinha a dizer antes de a presidência agradecer a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que nos namoraram com as suas presenças. Neste momento, convoco outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado.